Atenção, proprietários de veículos, viu gente? Já foi definido o calendário para pagamento do licenciamento 2023. Vamos acompanhar na reportagem da Kelly Martins. O Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul divulgou o calendário anual do licenciamento de veículos em 2023, que passa a vigorar em 1º de janeiro. Os proprietários de automóveis com placas 1 e 2 serão os primeiros contribuintes da lista. O licenciamento é uma autorização para que os veículos possam continuar a trafegar pelas ruas e estradas. Seu porte é obrigatório e deverá ser apresentada à autoridade de trânsito sempre que solicitado. Motoristas em Três Lagoas garantem que, mesmo com o acúmulo de contas, priorizam o calendário de licenciamento e pagam em dia. Isso é estar em dia com o débito do seu carro, poder andar tranquilamente, sem risco e cumprir com a obrigação do cidadão. Pago só à vista mesmo. Nunca atrasei, não. Sem andar seguro e ter o seu direito de ir e vir, né? Eu sou autônomo, eu pago ele à vista. A data de vencimento de cada documento varia de acordo com o dígito final da placa do veículo. O valor do licenciamento de 2023 só será divulgado pelo DETRAN a partir de janeiro. O motorista flagrado circulando com o veículo não licenciado comete infração gravíssima. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, em caso de flagrante, a multa é de R$ 293,47, como destaca a gerente regional do DETRAN. O proprietário que for abordado numa fiscalização e tiver com seu documento em atraso sofrerá uma sanção de multa e o veículo será apreendido. No próximo ano, os pagamentos vão começar em abril, um mês antes do cronograma de 2022, que iniciou no mês de maio. Para não cair em uma fiscalização, fique atento ao calendário. Veículos com placas finais 1 e 2 vencem o documento no mês de abril, placas com final 3 no mês de maio, placas com final 4 e 5 no mês de junho, placas com final 6 em julho, placas com final 7 e 8 no mês de agosto, placas com final 9 em setembro e placas com final 0 no mês de outubro. Para licenciar o veículo em casa, é preciso acessar o site meudetran.ms.gov.br ou pelo aplicativo DETRAN. Dê um clique no bloco Veículos. Vá em Guia de Licenciamento e Multas. Insira o número da placa e renavando o seu veículo. Logo depois, o número e código do CRV, que é o Certificado de Registro de Veículo. Além de informar os caracteres de ativação, baixe o licenciamento e imprima quantas vezes quiser.